A Samsung chamou a gente para fazer o lançamento da nova linha de notebooks dela e a gente sabia que esses notebooks eram leves, muito leves e muito finos. A gente estava muito preocupado com a apresentação dos notebooks, que seria o grande momento do evento. E a gente pensou, pô, o que a gente faz esse notebook voar? A gente chegou nos drones, que são aqueles helicópteros. É mais fácil você programar quando você faz isso. Mas a gente não tinha tempo para fazer isso, então teve que ir na mão mesmo. E a gente ficou ensaiando com eles ali dia e noite para dar tudo certo. Ia, voltava. Querendo ou não, a gente correu um grande risco. Era tudo ou nada. A coisa tinha que dar certo. A gente só tinha aquela chance ali. Na hora que você vem para a esquerda, eu vou para lá. Um em cima do outro, sem velocidade. Mais suave, mas bem suave. A gente vem para cá e vai para a revolta. Na hora, foi tenso. A gente estava muito seguro, porque a gente tinha acompanhado os testes e sabia que aquilo era possível, mas a gente dependia de um piloto, de um humano. E o humano, ele pode errar. No momento do evento, da coisa acontecendo, eu dei um certo orgulho, assim, sabe? De você olhar e ver todo mundo, cada um com o seu celular para cima, filmando, tentando captar aquele momento. Depois, a gente só via a galera comentando nos blogs. Foram dezenas de blogs de tecnologia comentando sobre esse movimento dos drones, essa interação. A gente só via o canal.